Mbreak Olá, eu sou o Mico Légico e gosto de patá Toda a gente foge o Mico quando me ponho a cantá das areias São João temos o Travalé não potala muito mas aparece sempre para comer um grande vez como são os azuis e vermelhas e dizer móveis luis saem da frente que são os gays do BTT Memonis um animal dos móveis é um grande campeão tanto para para calar como para ir parar ao chão o seu irmão luis é o rei do petis querem ver-te lá basta dizer que é maris vem vem o maris e com a sua barbeia outras bicicletas é bicicleta mais feia quando pescamos as azuis e vermelhas e dizer móveis luis saem da frente que são os gays do BTT Memonis que são os gays do BTT Memonis depois vem o Filipe que é polícia municipal para evitar o bónus multas deixamos ele ir à frente até o final este é o Doc que gosta da guardante e não tem um dia que foi pular para a rápida que é impertendente quando pescamos as azuis e vermelhas e dizer móveis luis saem da frente que são os gays do BTT Memonis que faz xixi em cima onde é que está? o rei é meu de Pinhal Novo e corre para duas equipas para os gays do santo e para as xas almas perdidas falta cá o Xavier que não faltava as saídas estamos muito a pena dele porque está a trabalhar nas caribas o rei é meu de Pinhal Novo e corre para os gays do BTT Memonis isto é o hino do BTT Memonis vou atirar uma cagate e coçar o nariz vamos lá embora os nossos marafatos vamos lá cantar todos juntos vá 1, 2, 3 quando vejas que temos os azuis e vermelhas e dizer móveis luis saem da frente que são os gays do BTT Memonis quando pescamos as azuis e vermelhas e dizer móveis luis saem da frente que são os gays do BTT Memonis e para todos os fomem e para todos os fomem e para todos os fomem